Bom gente, esse é mais um vídeo aqui de Jin League, e nesse vídeo eu me finjo de noob, volto pras academias anteriores e reduzo minha força. Assista o vídeo até o final pra conferir tudo e ver a reação das pessoas. Espero que gostem! Bom galera, eu tive uma brilhante ideia aqui no Jin League para trollar as pessoas. Basicamente, eu quero me fingir de fraco aqui no Jin League. E o que eu vou estar fazendo, pessoal? Basicamente, tem uma configuração que a gente tira aqui basicamente a nossa força, né? Tipo, que é literalmente só desabilitar essa configuração de músculos maiores. Só que gente, eu acabei de mudar de body outer, então eu tô meio magro aqui agora, né? Só que claro, a gente vai estar evoluindo isso nesse vídeo e a gente vai ficar muito forte. Então antes de eu começar essa trollagem, a gente precisa ficar forte com esse body outer. Que esse body outer realmente tá muito, muito bacana, pessoal, que é o de magma, tá? Então ainda tem mais quatro pra gente desbloquear, que é o de plasma, o do sol, né? Sun ali. Esse kachin e esse imperor. E basicamente a gente zerou, né? Pelo menos por enquanto. Então eu acho que a gente tá bem forte no jogo, mas primeiro a gente tem que treinar com esse body outer, como eu disse pra vocês. Então eu quero tentar pelo menos deixar tudo aqui com 50%, talvez, gente? Eu já deixei treinando estamina, porque realmente tava precisando. Deixa eu ver como é que tá aqui agora. Cara, tá bem melhor pra treinar. Antes, galera, a minha estamina tava acabando muito, mas muito rápido. Então eu acabei que deixei aqui formando bastante estamina. E tá bem melhor aqui o resultado, tá? Ainda não tá perfeito do jeito que eu queria, mas eu acho que desse jeito acaba que dá pra treinar de boa. Inclusive, gente, se vocês gostam de vídeo de Gen Liga aqui no canal, não se esquece de se inscrever, deixar aquele seu likezão e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Agora, deixa eu tá fazendo isso aqui, ó. Vou ativar o Power Potion, a Mega Potion, a Speed Potion e a Estamina Potion. E agora, galera, a gente simplesmente só precisa treinar. Vamos nessa, mano. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui e a gente vai ficar bem forte logo. Então, pessoal, vou treinar bastante e já já eu volto o vídeo pra vocês. É, meus amigos, com certeza as coisas estão diferentes agora. Olha só como é que tá o nosso físico aqui. Quase tudo no 100%. Falta muito pouco, pessoal. No caso, só falta aqui a panturrilha pra gente deixar no 100%. E falta também o 4-Arm, tá? Então falta muito pouco mesmo. Na verdade, falta o Shoulders também, né, ó. Que eu acabei clicando ali e sumiu. Eu ativei aqui um Boost, inclusive, tá, pessoal? Que é o de Muscle Growth. Só que eu acho que eu vou acabar ativando mais algum Boost. Não sei se eu compro mais um desse pacote, pessoal. Olha, que vem 5 de cada. Ou se eu compro só um desse aqui específico, né, tipo de Speed, ó, que eu preciso. Pior que eu preciso do Speed. Nossa, pior que eu precisava da Mega Potion, né, que a Mega Potion quebrava. Mano, eu vou comprar mais esse pacote aqui, então, pessoal. Que é o Ultra Potion Pack, beleza? Que vem literalmente 5 dessas poções brabas. Então vamos estar usando o Mega Potion também, que aumenta Training Speed. Aumenta várias coisas, pessoal. Vou usar também esse Speed Potion. Que aumenta a velocidade de treino. O de Power eu já tô usando. Beleza, é isso, mano. É isso aqui que eu preciso. Na verdade, eu vou até adicionar o de Estamina aqui pra regenerar mais rápido, né? Então, vamos lá, pessoal. Agora a gente vai treinar bem mais rápido e terminar isso daqui tranquilamente. Olha só, vamos chegar em 100% aqui na Panturrilha também. Olha, tá 99% e beleza, já foi. Agora, pessoal, eu tenho que ir rapidinho, mano, que a gente tem que treinar Shoulders, né? Que no caso é o Ombro. Então, gente, vamos pra o Ombro aqui rapidão. Que ele tá em 90% apenas. Poxa, eu não tô entendendo, não tá treinando, ó. Bugou? O que aconteceu? Poxa, bugou, galera. Mano, olha isso. Não tá nem aparecendo o treino. Cara, o problema é que eu não tô ganhando também as coisas, olha. Não entendi o que que tá acontecendo, não, mano. Não entendi. Ó, eu clicando assim, tá funcionando. Oxi, nem assim, na verdade. Mano, tá muito bugado. Deixa eu ver se eu consigo aqui nessa outra parte. Ó, auto-training. Não tá funcionando também. Galera, não sei o que aconteceu. Será que tem algum outro treino que eu consigo treinar o Ombro aqui só pra completar também, véi? Esse aqui pega só, tipo, 20% dos shoulders. É, aí vai ser complicado, hein? O outro que eu preciso é o 4-Arm. Pera, deixa eu ver se bugou tudo ou se foi só um, né? Ah, eu vou tentar mais uma vez. É, galera, bugou, mano. Não sei porquê. Tá, vou treinar o 4-Arm aqui. O 4-Arm tá funcionando normalmente. Gente, é só realmente aquele ali outro de Ombro. Bugou o negócio, galera. Não tá querendo que eu evolua, tá? Ah, mas a gente vai dar um jeito. Vocês sabem, né? A gente vai dar um jeitinho, mano. Inclusive, gente, enquanto eu tô treinando aqui, deixa eu ver se o jogo já mostrou alguma novidade pra gente da próxima atualização. Eu quero saber disso, né? Que tá começando a faltar coisa pra gente fazer. É, pessoal, não falaram da próxima atualização não, viu? Porque, na verdade, a atualização mais recente foi dia 17 do 6. Então, faz apenas 6 dias que atualizou. E eles não falaram nada ainda disso. Inclusive, deixa eu ver se esse código aqui que eles passaram tá funcionando. Não sei onde ativa. Aqui, ó. Codes. Vamos ver se tá funcionando pior que tá, hein, galera? E ganha uma Mega Potion. Então, recomendo você usar esse código aqui, ó. Deflation. Que dá uma Mega Potion. E essa Mega Potion é muito braba, pessoal. Tá, a gente conseguiu já upar aqui o antebraço. Só falta realmente um ombro. Se continuar bugando assim, vai ser meio complicado, né? Deixa eu sair da academia e voltar pra ver se funciona. Vou vir aqui pra Golden. E agora, a gente vai voltar aqui pra Cyber Gym. Pronto, galera. Tamo aqui. Agora é a hora da verdade. Por favor, não bugue. Ué, galera. Olha isso, véi. Eu não tô conseguindo, mano. Não tô conseguindo treinar ombro. É isso, tá? Cara, será que tá aumentando, gente? Deixa eu ver aqui. Shoulders, ó. Tá 473. Vamos ver. Sei lá, né, galera? Sei lá. Olha lá, literalmente só tá fazendo um movimento. Cara, o que que aconteceu? Será? Ó, vou tirar aqui do auto-treino. Vou ficar clicando. É, galera. Bugou. Bugou o negócio. Será que eu consigo treinar na academia anterior, pessoal? Acho que eu consigo, né? Se eu treinar aqui na Golden. Será que eu consigo mais ou menos ali o que eu preciso? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se aqui não tá bugado também, né? Que é capaz de tá bugado, velho. Não, aqui não tá bugado. Pessoal, olha só isso, mano. Aqui não tá bugado, entendeu? Deixa eu ver se tá aumentando a porcentagem aqui. Nossa, mas tá parecendo que tá bem baixo o farm, né? Tá bem baixo, pessoal. Tá bem baixo mesmo. Tá demorando muito pra aumentar ali. E olha que esse é o treino de 70%, né? E eu tô com vários boosts. Imagina se não fosse. É, gente. Então o único método, na verdade, vai ser fazer isso aqui, ó. Eu vou testar mais uma vez, cara. Eu não vou desistir. Beleza, é. Agora eu vou desistir mesmo. Eu vou ter que pegar algum treino aqui que dê também o músculo do ombro. Só que, né? Não vai ser tão forte. Por exemplo, esse, ó. É 20% só do ombro que dá. Mas, pelo menos assim, vai aumentar um pouco nossos shoulders aqui. Que só precisa de 10%. Tá melhor que a Golden Jean lá, né? Então é isso. Vamos evoluindo por aqui mesmo, ó. Já foi pra 91%. Tá, gente. 97% tá demorado. Mas iremos conseguir. Agora a gente já tá na reta final. E o nosso shape de magma aqui vai ficar no 100%. E, galera, convenhamos, né? Já tá muito, muito brabo. Realmente ele só vai completar aqui mesmo pra deixar bonitinho o número. Mas que já tá muito brabo, tá, véi? Olha só isso. E eu acho que agora, nesse rushzinho, talvez a gente já consiga 99%, beleza? Bora, bora. 100%. Vem logo 100%. 100%. Aê, galera, chegamos em 100%. Inclusive, a gente já pode comprar o próximo Body Outer. Eu não vou comprar agora porque a gente vai fazer a nossa trollagem, pessoal. E a nossa trollagem, ela se resume de uma forma muito simples. Eu vou vir aqui e vou equipar o Body Outer normal. E não só isso, gente. Eu vou vir aqui, ó, e vou tirar meu músculo. Como se eu não tivesse muito músculo, entendeu? Tipo, literalmente, galera, parece que eu comecei no jogo faz pouco tempo. Tipo, eu tô com o primeiro Body Outer lá. E eu não tô nada demais, né? Basicamente. Tanto que vocês podem ver aqui no canal que, na verdade, eu já tava com um shape desse. E um vídeo lá do começo, né, galera? Então, aquele ali, aquela visão ali de shape dá pra pegar muito rápido. Então, por isso, pessoal, eu tô assim agora e eu vou lá pra Jin 1. Claro que aparece um numerozinho aqui, né? Inclusive, eu acho que seria bom a gente até tirar esse título, talvez. Eu não sei ao certo como é que tira, galera. Sério. Aqui, ó. Achei. Vamos deixar o default, então. Ah, não. Mas esse default aqui já tá parecendo um negócio bacana. Não pode ser esse, não. Vamos ver o mais tranquilo aqui. Muscleman, eu acho que não. Empatiente também não. Inteligente. Lucky? Pode ser Lucky, será? Acho que Lucky, né? Eu acho que é o título mais de boinha que a gente tem, parece. E agora, vamos voltar pra academia inicial. E voltando aqui pra essa academia, vamos treinar como se não fosse nada, tá, galera? Tipo assim, vamos fingir que a gente tá treinando aqui normalmente, tá? Só que o diferencial é que a gente vai pra competição, pessoal. E a gente vai zerar isso daqui. A única forma do pessoal ver que eu sou muito forte é, no caso, se ler aqui em cima, né, que aparece 714 trilhões. Mas, por exemplo, tem pessoa aqui que tá 700 de força, literalmente. Ah, inclusive, eu acho que seria bom mudar de aura, né, pessoal? Quase que eu esqueci disso. Na verdade, eu esqueci, né? Mas deixa eu colocar uma aura de boinha aqui, ó. Pronto. E aí, gente, eles vão achar, tipo, que é 700 só. Só que é 700 trilhões, entendeu? Essa é a ideia. Só que eu quero antes que comece ali a competição, né? Ó, tá todo mundo igual o físico que eu tô, pessoal. E literalmente, eles estão na primeira academia ainda. Vamos fingir que a gente tá treinando aqui. Eita, na verdade, o meu peso tá de galáxia, né? Ih, meu peso de galáxia deu uma entregada, mano. Não queria que eu mostrasse isso, não. Pera, deixa eu ver aqui. Aqui não mostra o peso de galáxia. Então, esse daqui é perfeito pra nossa trollagem, pessoal. Aí, agora, a gente fica treinando aqui, fingindo que a gente tá treinando um pouco. Só que, na verdade, né? A gente tá só esperando a competição começar. Inclusive, acabou de começar. Vamos vir pra competição. Muita gente veio pra competição também, galera. Olha só, 4 de 8 pessoas. E olha, como eles tão no body alter até diferente que o meu, eles devem tá pensando. Nossa, eu vou tá ganhando, né? Eu vou tá ganhando. Eles só tem 700 de força. Eles nem devem tá imaginando que esse T aqui que tem, galera, é de trilhões, né? Olha só, inclusive um já até saiu. Oxe, saiu 2? Saiu 2, galera. 2 já desistiram, é isso? É, galera, eles desistiram ali, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos só tranquilo, né, pessoal? Vamos tranquilo. 700 trilhões de força. Tá, o cara literalmente ficou na minha frente aqui, mas tudo bem. Vamos lá, só apertar uns espaços aqui rapidinho, pessoal. Não que vai ser difícil, né, ganhar essa competição. Mas a gente tá fingindo que é dessa área aqui. Eles já viram que tem uma pose diferente. Eles devem tá estranhando um pouco, falando, ué, como assim o cara já tem uma pose diferente, né? Beleza, round 2 agora. Possivelmente vai ser a primeira vez que eles vão ver um 99.9 pontos de score. Não sei, né? Vai ver, eles conseguem já também. Só que no round 2 eles conseguiram... Ah, eles conseguiram tranquilo, pessoal. Round 2, ó. Conseguiram tranquilo. Vamos ver o round 3 se eles conseguem também, ó. Vamos ver round 3 agora. E, ó, eles tão conseguindo mexer de boa, galera. Eles tão conseguindo mexer de boa mesmo. Round 3 é sempre mais difícil, tá? O round 3, ele sempre é mais complicado pra gente chegar no final. Mas a gente consegue do mesmo jeito. Vamos ver a pontuação deles aqui também. Cara, eu acho que eles saíram muito bem, tá? Eu acho que eles saíram muito bem. Eu fiquei em segundo lugar? Não é possível, mano. Não é possível. Oxi! Eu fiquei com o mesmo ponto e o cara ficou em primeiro lugar. É isso, né? É isso. Fui trollar e eu que fui trollado. Galera, uma coisa que eu posso testar é ir numa academia um pouco mais acima, né? Essa daqui é a primeira. Mas eu acho que dá pra testar isso na segunda ou na terceira aqui. Vamos na segunda primeiro. E tá, galera. Estamos na academia 2 aqui, ó. Só bora treinar de boinha. Finge que nada... Nossa, na verdade tem aqui... Calma aí que meu peso tá me entregando, né? Vamos ver aqui um outro exercício, pessoal. Que não fica mostrando o meu peso. Acho que o lag presa. Esse aqui é bom, esse aqui é bom. Beleza. Tomara que alguém nesse servidor vai pra competição, né? E que eles não fiquem aqui a FK só. Na verdade só tem um aqui. Ah, não. Tem um carinha andando aqui, então com certeza ele não tá aí a FK. Vamos ver, né, galera? É bom que a gente vai completando a nossa missão, porque a gente tem uma missão ali que é de entrar em 100 competições. E pode ser de qualquer área, então basicamente só precisa entrar em competição mesmo. Então no caso aqui agora é só esperar, gente. É, galera. Tô até agora aqui esperando a competição e nada. Vou nada. Ai, galera. Como eu queria essa aura aqui, mano, do Galaxy Pack. Nossa, eu pagaria tranquilo 2 mil Robux nela, véi. Só que o jogo não quer vender mais, não quer colocar mais coisa limitada. Aí eu tenho que me contestar aqui com a minha lendária, porque Mítica não vem, né, pessoal? Inclusive vou até fazer um Premium Reroll aqui, talvez. Será que vocês vão dar sorte aqui, gente? Porque, olha, é 1% de chance que fica. Vamos ver, vamos ver, gente. Vamos ver, vai. 1% de chance, mano. Nossa, a chance é muito baixa, dá até um desânimo, né? Mas é 1% de chance, não é impossível. E é, veio rara. Se vocês quiserem, eu posso fazer um próximo vídeo comprando esse pacote aqui de maluco, que, na verdade, cara, eu não acho que vale muito a pena. Mas, se for pra trazer um entretenimento pra vocês, eu trago um vídeo girando aquilo ali, tá? Cadê essa competição, pessoal, que não começa nunca? Aí, galera, começou aqui a competição. E, olha só, galera, a Round 1 vai começar agora. Vamos lá, gente. Eles devem achar que eu tô com a Body Outer de iniciante, né? Que é a primeira lá, basicamente. A não ser que eles tenham conseguido ver aqui 714 trilhões. E, bora lá de novo, Round 2. Vamos lá, galera. Vamos zerar isso daqui também. Dessa vez, eu preciso ficar em primeiro lugar. Eu não sei se influencia a velocidade que a gente chega no final, mas, no caso, pra mim chegar no final mais rápido, eu só tenho que clicar mais rápido no espaço mesmo, tá, gente? Então, ó, vamos clicar aqui rapidão. E já vamos pressionando espaço o mais rápido possível. Bora, galera, bora, bora, bora. Tô apertando muito rápido aqui. E, pronto. Será que eles acharam que eu era um noob iniciante? Ou será que eles acham que eu sou pró mesmo? E eles viram ali minha força, hein, gente? Vamos descobrir. Calma aí, ó. Vamos ver se eles falam alguma coisa no chat. Não falaram nada. E a gente ficou com 99.9 pontos. Segundo lugar, ficou com 99.8. Será que eles vão reagir a alguma coisa aqui, galera? Será que eles vão falar alguma coisa? Ó, ninguém falou nada, parece. É, eles tão só seguindo mesmo, como se nada tivesse acontecido, né? É, eu acho que eles não tão nem aí não, viu, pessoal? Aqui na segunda academia, eles não ligaram nem um pouco. Aí, ó, beleza, eu já tô aqui. E o pessoal já tá treinando. É isso aí, pessoal. Treina firme mesmo. Inclusive, quando que eu vou tá nesse top aqui, viu, galera? Nossa, é difícil. Porque olha só o de força. Tá em quintilhões, é isso? Nossa, galera, é complicado. Quintilhões é complicado, viu? Mas, gente, convenhamos, não vai ser impossível, tá? Quando eu chegar na última área, o negócio vai ficar doido. Eu não sei se eu continuo trolando os iniciantes agora ou se a gente volta pra nossa evolução, né? Cara, eu vou trolar mais uma vez aqui nessa academia. E depois a gente vai tá voltando pra nossa evolução, gente. E, ó, vai começar aqui a competição, pessoal. Só vamos. E, ó, tem bastante pessoal aqui. Na verdade, foi dois, ó. E aqui ele já começa a ficar na casa dos bilhões, pessoal. Então, talvez ele se reparem ali na minha força. Inclusive, esse maninho aqui, olha o tamanho dele. Olha o meu tamanho, ó. Tá, gente? Vamos aqui acelerar, ó. Chegar aqui no round 1 muito rápido, beleza? Aí, foi. Bora pro round 2. E o importante é a gente manter no máximo, né, pessoal? Pra gente ganhar a pontuação máxima aqui mesmo. É bom que a gente já ganhou dinheirinho a mais também. E eu tô precisando, né, pessoal? Que os body outers tá ficando caro demais. Aí, foi também. Vai ser o round 3 agora. Ih, tá indo tranquilo, pessoal. Ó, o outro maninho ali do lado vai nem conseguir, ó. Vai nem conseguir, tadinho. Aí, eu consegui aqui. Beleza, eu acho que a gente vai ficar em primeiro de novo, né? Vamos ver se deu certo. Então, vamos ver se o outro maninho clicou mais rápido. Beleza, foi em primeiro lugar. Continua. Eu fiquei com 99.9 pontos. E o segundo lugar ficou com 99.8. E tá, galera. Bora voltar aqui pra nossa evolução, né, véi? A gente vai comprar aqui o Plasmagoria. 60 mil. Olha só que da hora, cara. Agora a gente vai ter que treinar tudo de novo, né, pessoal? Sabe como é que é? Mas o próximo aqui, a gente já vai pro próximo mundo, hein? Aí vai ser doideira. O último mundo do Jin League. Pelo menos atualmente. Vamos torcer pra atualizar rápido, né, pessoal? Inclusive, parando pra pensar, assim seria melhor ainda pra gente tá trolando, né? Se eu colocar aqui o Body Outer normal, ó. Olha só, pessoal. Se a gente tirar ainda esse daqui, ó. Bigger Muscles. Olha só o tamaninho que a gente volta. Nossa, assim sim dá pra trolar, pessoal. Não. Olha só como que a gente tá agora, cara. Quem diria assim aqui no Jin League que a gente tinha 714 trilhões de força? Eu só acho que ninguém fala, né? Pelo jeito que a gente tá no jogo aqui, realmente ninguém fala, pessoal. Ainda mais da primeira área. Vamos voltar pra nossa. Vamos, inclusive, deixar a nossa aura aqui. Que eu equipei a aura lendária, tá, gente? Foi essa daqui, ó. Slime. E vamos colocar o nosso novo Body Outer. Que é o Plasma. Muito brabo. Esse Plasma aqui é muito bacana. E vamos tá ativando aqui a Mega Potion, a Power Potion, a Pump Potion, Speed Potion e Estamina Potion. Gente, é muita poção. Protein. A gente toma isso aqui também, ó. Toma. Nossa, galera. Agora, tamo bem. Chips faz o quê? Faz o quê? Muscle Growth. Toma. Ganha ainda mais músculo. Bora, galera. Já vamos começar nesse treininho aqui. Pega. Esse daqui é bíceps, costas e peito, tá? Então, esse daqui é brabo demais pra gente tá começando a treinar. E já vai aumentando bastante a nossa força, pessoal. Então, é esse o nosso objetivo mesmo, né? Nossa Estamina tá regenerando bem rápido por causa do Boost aqui. Que ajuda com certeza demais, tá, pessoal? Ajuda muito, mano. É um absurdo. E, ó, galera. Até que nosso bíceps tá aumentando tranquilo, né? Tá aumentando bastante trilhões aí. Só que, ó, pra aumentar a porcentagem tá difícil, viu? Ah, aumentou agora 1%. Então, pessoal, não vai ser tão fácil sair desse Body Outer. A gente vai ter que treinar bastante mesmo, viu? A gente vai ter que ficar umas boas horas aqui pra gente conseguir passar desse daqui, né? Mas também, se a gente parar pra pensar, quando a gente terminar esse, a gente já vai pra última academia. Então, assim, tem que ser difícil mesmo, né, pessoal? Senão ficaria até sem graça. É bom que dura mais tempo pra gente jogar também e ter mais coisa pra fazer no jogo. E aí, espero que quando a gente esteja na última área, já lance alguma coisa da próxima atualização, né, pessoal? Por favor, tomara. Que ia ser realmente muito insano. A gente já chegar na última área, terminar tudo e depois já tá conferindo uma atualização? Nossa, ia ser realmente muito top, gente. E garanto pra vocês que logo, logo a gente já vai chegar nessa última área. Talvez até mesmo no próximo vídeo, tá? Talvez no próximo vídeo já traga pra vocês um videozinho chegando na última área, beleza? Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo sim. E, pessoal, esse daqui do Extra Cache tinha já antes essa Game Pass? Mano, eu não lembro dessa Game Pass, tá, pessoal? Do Extra Cache. Juro pra vocês, gente. Eu não lembro. Eu não sei se foi adicionada recentemente. Mas deixa eu estar comprando. Ó, agora cancelou. Ué, não consigo comprar? Pera aí, gente. Vamos ver certinho. Será que foi lançada recente? Ó, eu comprei agora. Galera, eu não tinha essa daqui. Aí eu realmente não sei se ela é uma Game Pass nova ou se só eu que não tinha mesmo. Inclusive, vamos testar aqui na competição quanto que a gente vai estar ganhando de dinheiro agora. Inclusive, vou até ativar um Money Potion aqui só pra gente ver o máximo que a gente vai ganhar. Porque, ó, comprei a Game Pass. Tô com um Cash Boost de mais 100%. Vamos ver, né, pessoal? Vamos ver aqui se a gente não vai estar ganhando uma boa grana. Eu acho que a gente vai ganhar bastante dinheiro e realmente a gente precisa pro nosso próximo Body Outer. Porque senão vai ficar complicado demais. E vamos nessa, pessoal. Round 1. Vamos ver se a gente vai conseguir pelo menos o Round 1 aqui chegar no máximo, ó. É, o Round 1 a gente vai estar conseguindo chegar no máximo sim, pessoal. O problema é o Round 2 e o Round 3. Round 1 até o momento foi bem tranquilo. Bora pro Round 2 agora, que é aqui que começa a complicar, tá? Olha só isso, pessoal. Pra subir o Round 2 aqui tá difícil. Vou ter que apertar espaço aqui o mais rápido que eu consigo, gente. Pra tentar chegar no máximo de pontuação possível e a gente ganhar um bom dinheiro. Beleza. Deu praticamente pra chegar no... Acho que chegamos no final do Round 2 ali certinho, viu? Agora, vamos ver no Round 3. Será que a gente chega na metade? Minha meta é chegar na metade, cara. Porque, sério, eu sei que eu não vou conseguir chegar no final, mas na metadinha eu queria, viu? Metadinha, se fosse possível. Tem como metadinha? Metadinha. Não deu pra chegar na metade, pessoal. Tá difícil demais. Esse Round 3. Porém, a gente ganhou aqui quanto de dinheiro? 32 mil. Galera, lembrando, eu ganhei 32 mil só porque eu realmente, né? Ativei também aqui o Cash Boost, né? Era pra gente ter ganhado menos. Só que realmente a gente já ganhou muito, muito dinheiro mesmo por causa disso, tá? E, gente, basicamente é isso. Eu vou ficar treinando aqui agora. A gente tem que treinar demais, pessoal. Então, já sabe, vai acabar que vai demorar bastante. Espero que vocês tenham gostado um pouco desse vídeo. E são vídeos todos os dias aqui no canal. Então, se quiser se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum. Tamo junto demais. Conto muito com o seu likezão. Um forte abraço e tchau!